Luz de presença lateral Todos os veículos de comprimento superior a 6 metros devem estar equipados com dispositivos de sinalização lateral, luzes ou refletores não triangulares de cor âmbar, destinados a indicar a sua presença quando vistos de lado. Refletores Refletores vermelhos não triangulares Os veículos devem possuir à retaguarda um ou dois refletores vermelhos não triangulares, consoante se trate, respectivamente, de motociclos ou de automóveis. Refletores vermelhos triangulares Os rebocos, semirreboques, máquinas agrícolas e industriais automotrizes ou rebocados devem possuir à retaguarda dois refletores triangulares de cor vermelha. Refletores não triangulares de cor branca ou incolor Os rebocos e semirreboques devem possuir à frente dois refletores não triangulares de cor branca ou incolor. Refletores não triangulares de cor branca ou incórdia 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 de cor branca ou incórd